Bom dia a todos, clientes e investidores da XP Investimentos. Estamos dando início à nossa reunião matinal. Ontem, o otimismo voltou a predominar nos principais mercados do mundo. A Bolsa Brasileira subiu forte, aproveitando de notícias positivas vindas do exterior e também de várias pechinchas que estavam no mercado em função das últimas quedas. Os investidores voltaram às compras. Hoje, feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graça, os mercados na Europa operam sem uma tendência definida. Algumas Bolsas operam em leve alta e outras Bolsas em pequena queda. No Brasil, o índice futuro sinaliza uma abertura positiva dos negócios, refletindo o anúncio que a presidente eleita, Dilma, fez da nova equipe econômica. Foi anunciado ontem que o Guido Mantega continuará no Ministério da Fazenda, Tombini foi indicado para ser o novo presidente do Banco Central e hoje o Luciano Coutinho foi indicado para continuar na presidência do BNDES. Por enquanto, esses são os nomes anunciados para a equipe econômica e o mercado parece ter gostado desses nomes, refletindo ontem no fechamento dos negócios, provavelmente hoje também já refletindo positivamente esse anúncio. Gilberto, ontem um dia bem positivo para o nosso mercado. Quando a gente olha o gráfico, parece que os investidores venderam tudo na terça-feira, ontem se arrependeram e voltaram à compra. É isso? Bom dia! Essa formação que a gente vê, uma vela vermelha para baixo na véspera e ontem uma vela azul superando a anterior, a gente chama de engolfo, engolfo de alta. Isso é um padrão de Kendall, usado para os japoneses há mais de 200 anos e caracteriza uma guerra psicológica de mercado. Os vendidos ganhando na véspera e ontem os comprados ganhando, acabando de vez com os vendidos. Ou seja, muita gente estopou compras na perda do 68, 750, na perda da LTA, realmente era um cenário gráfico muito baixista e trouxe cautela aos mercados, a gente sugeriu o hedge. Mas o fechamento de ontem faz com que o mercado retorne ao seu canal de alta anterior. Ou seja, os investidores que estavam redeados tiraram suas proteções, quem tinha vendido volta a comprar de novo, e isso se refletiu nos contratos em aberto no índice futuro. Os estrangeiros vindo diminuindo o saldo de posições compradas, 5, 6, 7 mil contratos por dia, e ontem compraram quase 9 mil contratos, aumentando sua posição comprada, e abrindo o número, foi exatamente compra. Ele pode estar diminuindo vendas, a combinação de fatores, fazendo saldo. Mas não, foi compra líquida mesmo, os investidores voltaram às compras, gostando provavelmente do que a Dilma anunciou, e resoluções que podem estar acontecendo na Europa, a Europa também subindo muito forte. Então a gente retoma o nosso viés autista, sem euforia por enquanto, só uma retomada penal de alta, muita gente ficou machucada no pregão de anteontem para ontem, com certeza, muita gente erra o pé, faz o famoso violino, e voltar com tudo é complicado, mas a gente já viu um movimento sendo retomado. Índice de força relativa apontando para cima, já uma zona sobrevendida outra vez, reforçando aí que os comprados estão ganhando, e o estocástico ainda um pouco negativo, mostrando a indepinição de mercado nesse momento. O ideal é que tudo fique para cima, para a gente ter mais tranquilidade nesse mercado. Hoje provavelmente teremos um dia com um volume bastante baixo, em função do feriado lá fora, isso pode prejudicar? Não, prejudicar acredito que não. O volume fraco deve manter uma tendência de alta um pouquinho mais leve, já que os gringos compraram muito forte ontem, a gente não deve ter esse comprador, mas o índice futuro já abriu acima dos 70.150, que era a sua primeira resistência, passa a ser um suporte, e para baixo a gente tem suporte a 6.900, tem suporte também a 6.900, quer dizer, várias faixas de suporte aí para o índice, e pelo jeito que ele subiu ontem, constante durante todo o dia, dificilmente ele vai cair hoje forte, a gente não vê um cenário de realização para hoje não, deve subir mais um pouquinho. Ok, Gilberto, obrigado pelo comentário, primeiramente falar com o Ricardo, sobre o mundo de commodities, como é que foi o comportamento ontem das commodities? Acompanharam esse bom humor dos mercados de ações? Exatamente, Rostand, tivemos um dia bem positivo, de uma forma geral, várias commodities subiram ontem, chamou principalmente a atenção o fato do petróleo, que é subido muito forte, subiu 3%, e na prática o mercado de petróleo vem encontrando um certo suporte nos últimos dias, em função da queda dos estoques nos Estados Unidos, ontem até os estoques subiram, mas a gente tem observado nas últimas semanas uma queda significativa, não só de petróleo, mas também de gasolina, demonstrando uma certa demanda mais aquecida nos Estados Unidos. Então isso corrobora os dados interessantes que vem sendo reportados na economia norte-americana, e com isso o petróleo subiu forte ontem, também por fatores técnicos, e uma percepção um pouco mais positiva com relação àqueles na Europa. Outro setor de commodities que está chamando bastante atenção, tem sido as commodities agrícolas em Chicago, que têm subido forte nos últimos dias, e refletem, já de antemão a gente já tinha trabalhado com essa expectativa, de que a demanda por commodities alimentares por parte da China tende a se manter sustentada, mesmo que o governo possa intensificar as políticas contracionistas no curto prazo. Então ontem a China comprou um volume significativo de soja nos Estados Unidos, era um mercado que precisava de alguma sinalização da China para voltar a subir, então a soja vai encontrando suporte e acaba puxando as demais commodities agrícolas. Então isso chama bastante atenção e corrobora a nossa percepção de que commodities alimentares realmente tendem a manter um fluxo de demanda bastante interessante. Então no curto prazo, Roçano, ainda permanecemos com uma certa tônica de cautela, mas pela sinalização de ontem, e pela nossa percepção de que a China ainda deve se manter com fluxo de demanda bastante interessante, especialmente com commodities agrícolas, o nosso viés ainda é positivo. Então cautela no curto prazo, permanecemos um pouco ainda controversos, mas no médio prazo a tendência é de alta. Ok, Ricardo, obrigado. William, em termos de mercados corporativos, temos alguma notícia relevante no dia de hoje? Bom dia. Bom dia, Roçano, bom dia a todos. Bom, tem uma notícia relevante acerca de Vale, a notícia de que a Mitsui OSK é uma empresa japonesa, transportadora marítima, na verdade a maior transportadora de aço do mundo, ou seja, de matéria-prima para aço do mundo. Ela tem trabalhado muito transportando tanto o carvão quanto o minério de ferro, especialmente para a China, que hoje é o principal mercado consumidor desses produtos, para as siderúrgicas chinesas. Então essa empresa japonesa fechou um contrato com a Vale de 25 anos, nada mais ou menos que 25 anos de fornecimento de minério. São 2,7 milhões de toneladas de minério por ano. Essa quantia no total da Vale acaba não sendo tão significativa, representaria algo em torno de 1% das vendas anuais da Vale, mas acho que o relevante é o contrato de longo prazo, é a busca, digamos assim, pelo fornecimento de minério, e a garantia de fornecimento de minério, mostrando que o mercado não só está aquecido, mas alguns players já olhando um horizonte bem de longo prazo para a manutenção, ou seja, dessa oferta, buscando a Vale para manter essa oferta, garantir a sua oferta. Então é um contrato interessante, os reajustes vão ser os reajustes mesmo de mercado, esse trimestral que a Vale aplica, mas é uma forma da Vale, digamos assim, garantir uma receita certa e um fluxo de caixa mais estável. Em relação à Vale, também é importante comentar que algumas pessoas vêm falando com relação à mudança na regulamentação do setor, mudança em royalties para o setor de mineração, a gente fez alguns cálculos aqui, mesmo que a mudança aconteça, digamos assim, tu passar os rótulos do minério de 2% para 5%, que é o que vem se comentando, enfim, a gente vê um impacto reduzido na Vale, obviamente que seria uma notícia ruim, mas seria um impacto reduzido a gente calcular em torno de 5% do lucro líquido da empresa, e algo que pode ser aí, acaba sendo digerido no próprio ganho de volume e na própria melhora de preço. Então, acho que o cenário continua muito positivo para a Vale, a gente continua recomendando as ações de Vale, ela está na nossa carteira recomendada, a nossa preferência é na exposição via Vale ON. E um último comentário, a gente colocou, já está no blog, uma sugestão aí para você que é cliente também, que tem ações da Gerdau, uma sugestão de troca das ações de GGBR4, ou seja, as ações PN para as ações ON da GGBR. Por que fazer essa troca? Porque você consegue ter mais ações da mesma companhia, ganhando ainda mais dividendos. Então, ou seja, você ficou interessado, querendo saber um pouco mais, acesse o nosso relatório que já está no nosso blog. Perfeito, o relatório ficou muito legal, sugiro a todos vocês que entrem lá e leiam com atenção o nosso relatório, a nossa sugestão de troca de Gerdau-PN por Gerdau-ON. Pessoal, em termos de agenda macroeconômica, o destaque do dia, sem dúvida nenhuma, é o mercado interno. Foi divulgado agora há pouco pelo IBGE a taxa de desemprego no Brasil no mês de outubro. Para destacar que em setembro, nós já tínhamos registrado um recorde na taxa de desemprego, recorde positivo, de 6,2% na taxa de desemprego. Em outubro, foi menor ainda, alcançamos um número de 6,1% de desemprego no país, o menor nível da série histórica. Ou seja, esse indicador vem mostrar o quanto a economia brasileira está aquecida, o quanto está se gerando de emprego no Brasil, demonstrando aí que a expectativa nossa é de crescimento de 7,5% para 2010, praticamente já dado como certo esse crescimento, e para o ano que vem nós esperamos aí um crescimento de 4,5% da economia brasileira. Esses são nossos destaques do dia. Agradecer a presença de todos vocês. Bons negócios a todos e até amanhã.